Olá, seja bem-vindo a este vídeo. Aqui quem fala é Rodrigo Vitorino, eu sou criador do curso Trabalhar pela Internet Agora e neste vídeo aqui de hoje eu vou mostrar para você o que é o curso Trabalhar pela Internet Agora. Eu vou entrar na área de membros, na área de alunos e mostrar para você como que é dentro do curso Trabalhar pela Internet Agora. Tenho certeza que você vai entender um pouco mais, você que ainda está com dúvida quanto a isso, né? Talvez você esteja achando que é mais um golpe ou que é algum sistema de pirâmide ou algo parecido, né? Eu não critico você porque em meio a tantos golpes que tem pela internet, com certeza você deve ficar desconfiado mesmo e na dúvida se realmente esse negócio funciona, se é um negócio real, legal, sustentável, etc. Então, antes de mostrar para você dentro da área de alunos do curso Trabalhar pela Internet Agora, eu quero deixar claro para você que o curso Trabalhar pela Internet Agora é um treinamento, ok? Um treinamento exclusivo que ensina você a trabalhar pela internet de forma profissional sem precisar se envolver com pirâmides ou esses montes de sisteminhas que tem por aí de ganhar dinheiro fácil, ficar rico da noite para o dia. O curso Trabalhar pela Internet é um curso onde eu juntei toda a minha experiência, para você que não me conhece, eu trabalho pela internet desde 2006, então eu juntei no curso Trabalhar pela Internet Agora, como você criar o seu negócio online, onde possibilita você trabalhar pela internet de qualquer lugar do mundo que você esteja, necessitando apenas de um notebook com a conexão com a internet, você pode trabalhar tranquilamente, ok? Não é algo aí para você ficar rico da noite para o dia ou para ganhar 5 dígitos, 6 dígitos, como muitos gurus do marketing ensinam por aí, né? Postando vídeos aí em coberturas, postando vídeos em Nova York, pela Europa e tudo mais, não. Eu não quero aqui iludir você, ok? Eu estou neste curso, nesse treinamento, eu estou ensinando você, mostrando exatamente como que eu comecei, tá certo? Eu não vou iludir você, não vou criar uma expectativa além da realidade, ok? Eu vou ensinar você a ganhar o seu primeiro R$1,00 e deste primeiro R$1,00 você ia aumentando os seus ganhos pela internet, ok? Não é algo aí para você já sair pedindo a conta do emprego, como muitos gurus falam por aí, muitos marqueteiros aí de vários negócios ficam divulgando pela internet, não é nada disso, ok? Mas eu vou mostrar para você que o curso, o treinamento Trabalhar pela Internet Agora, serve tanto para você que já tem um negócio pela internet, né? E talvez não esteja tendo resultado, seja com produtos físicos ou produtos digitais, ou até mesmo você que não tem a mínima noção de como começar o seu negócio pela internet. Então, se você ainda não viu o meu site, recomendo que você acesse o site trabalharpelainternetagora.com, você vai ver o vídeo de apresentação lá no site, você vai entender um pouco mais como que funciona este trabalho. E agora aqui neste vídeo eu vou mostrar para você, dentro da área de alunos do curso Trabalhar pela Internet Agora, como que funciona, ok? Então, após você realizar o seu pagamento lá no Hotmart, você vai receber o login e senha de acesso automaticamente, independente do dia ou horário que você realiza a sua compra. Tudo funciona de forma automática. Se você realizar o pagamento lá via cartão de crédito, o pagamento é aprovado em alguns minutos e você recebe também o link automaticamente. Pagamentos via boletos são aprovados em até dois dias úteis, ok? Então, vamos lá. Então, eu já estou aqui numa conta que eu criei de exemplo para você. Então, você vai entrar com o seu e-mail de compra que você utilizou no Hotmart e a senha que o próprio sistema gera para você na hora, ok? E você vai acessar neste link aqui. Então, você vai clicar aqui no botão onde diz acessar e você já vai ser logado aqui para dentro da área de alunos do curso. Aqui, então, aparece o meu nome, né? Rodrigo Teste, que é uma conta que eu criei como exemplo, como já falei. Então, aqui você tem acesso logo de cara aqui já ao suporte, ok? Basta você clicar aqui em suporte e já aparece aqui o formulário e você envia aqui a mensagem com a sua dúvida. O que você precisar, basta você me mandar uma mensagem que todas as mensagens atualmente estão sendo respondidas em menos de 24 horas em dias úteis, ok? Então, aqui aparece para você. Aqui na sua conta, clicando aqui em minha conta, você pode alterar a sua senha, se você quiser. Você pode também alterar a imagem, você pode colocar a sua foto aqui, se assim você desejar. Então, há uma área de alunos totalmente segura e personalizada que você pode acessar de qualquer lugar do mundo que você esteja, em qualquer horário, sem limite de acesso ou algo do tipo, ok? Você recebe a sua senha e pronto. Então, aqui, deixa eu voltar aqui na página inicial, você já visualiza os módulos. Todos os módulos você já visualiza aqui. Clicando aqui, por exemplo, no primeiro módulo, que é o módulo de apresentação dos programas de afiliados, você tem aqui acesso a todas essas videoaulas atualmente. Por exemplo, aqui a mentalidade empreendedora. Talvez você não tenha ainda um negócio pela internet, você precisa primeiramente mudar a sua mentalidade. Talvez você venha do mercado tradicional e ache que quanto mais você trabalhar, mais você vai ganhar, né? Pela internet não é assim necessariamente, ok? Necessariamente não é desta forma que funciona. Você pode trabalhar aí poucas horas ou poucos minutos por dia e pode ter ganhos aí de milhares de reais. Eu falo isso sem nenhum exagero. Basta você entender como que funciona este mercado. Eu mesmo não trabalho, não trabalho o dia todo como se eu estivesse no mercado tradicional, porque esse tipo de trabalho me proporciona a liberdade de tempo. Ou seja, eu posso trabalhar no meu escritório ou posso trabalhar de um outro país, numa pousada, num hotel, qualquer outro lugar onde eu esteja. Então, esse é um trabalho que te proporciona essa liberdade. Então, veja só, no módulo 1 você vai ter acesso aqui, ó, mentalidade empreendedora. Você clica aqui e é direcionado para este primeiro vídeo, ok? São poucos vídeos que são apenas slides. A maioria dos vídeos são vídeos mesmo direto na tela do meu computador. Então, aqui o primeiro vídeo deste módulo é a mentalidade empreendedora. O segundo vídeo, vou te explicar primeiro o que é, né? O que são programas de afiliados. No terceiro vídeo, exemplos de programas de afiliados. No quarto vídeo, como criar uma conta no Hotmart, que é uma das plataformas que eu utilizo para ganhar dinheiro com produtos digitais. Como pesquisar no nicho usando o Google, escolhendo um produto. Então, aqui tem um mapa mental que você pode baixar também. Você vai entender passo a passo como você escolher um produto corretamente para divulgar. Não basta apenas você se cadastrar lá no Hotmart, como a maioria faz, e sair divulgando um monte de produto apenas pela comissão. Não é assim que funciona. Se fosse tão fácil assim, a maioria estaria trabalhando pela internet e ganhando dinheiro, obviamente, né? Então, é simples o trabalho, porém você precisa das informações corretas. Então, é o que eu ensino para você aqui neste módulo. No vídeo 7, eu mostro aqui como você receber a sua comissão. Então, você está vendo aqui que assim que você clica no vídeo, já aparece aqui para você, aqui em cima, o título do vídeo. Aqui o botão Play, você pode voltar a pausar o vídeo a hora que você quiser, não é restrito. Você pode clicar aqui também e ampliar o vídeo, deixar aqui na tela inteira para você assistir tranquilamente. Ou pode assistir desta forma aqui mesmo. Quando você clica aqui no botão, no Play, passa aqui a vinheta de apresentação do curso, né? E depois, já começa. Então, aqui, já começa o curso, passa aqui essa pequena vinheta, né? Que é a vinheta personalizada do curso. E você já tem acesso a todas as informações que eu vou falando aqui no vídeo, conforme você visualiza aqui, ó. ...o que você vai sacar as suas... Ok? Então, eu vou falando aqui passo a passo. No vídeo 8, aqui eu mostro como você rastrear as suas vendas e cliques, né? É muito importante você saber de onde que está vindo aquelas vendas, se as pessoas estão clicando no seu link e tudo mais. Então, isso aqui foi apenas o módulo 1, ok? As videoaulas não são cansativas. Eu procuro ser o mais breve possível nas videoaulas. Eu explico de uma forma didática. Ou seja, que qualquer pessoa consegue entender, mesmo que não tenha conhecimentos avançados em informática, em programação. Não precisa você saber nada disso. Basta apenas você seguir o passo a passo que eu vou mostrando em cada vídeo. Então, esse foi o módulo 1. Eu vou dar aqui uma resumida para o vídeo aqui não ficar muito extenso. O vídeo já está com 9 minutos, né? Então, olha só. No módulo 2, né? É o módulo YouTube Expert. Eu vou te ensinar passo a passo como você utilizar o YouTube de uma forma profissional para vender qualquer tipo de produto ou serviço. Ok? Talvez você trabalhe aí com alguma empresa séria de marketing multinível e deseja conseguir contatos para a sua empresa. De repente você tem uma loja física, uma loja virtual. De repente você é vendedor do mercado livre e não sabe, né? Como utilizar o YouTube. Eu mostro para você como você criar vídeos. Vídeos como esse aqui que eu estou mostrando aqui. Que eu estou apresentando aqui para você. Ou vídeos animados. Vídeos onde você não precisa mostrar o rosto. Então, vários tipos de vídeos que convertem. Essa é uma técnica que eu utilizo já há vários anos e me gera dinheiro todos os meses. Todos os meses me gera dinheiro de forma automática. Ok? Mas não basta apenas você criar um vídeo e postar lá no YouTube. Como a maioria faz. Desesperado para vender um produto ou serviço. Você precisa fazer do jeito certo. De uma forma profissional. Conforme eu ensino para você neste módulo. Que é o módulo YouTube Expert. Então, neste módulo eu provo, né? Eu ensino e provo para você como deixar o seu vídeo na primeira página do YouTube. E também, na maioria das vezes, na primeira página do Google também. Então, isso é muito importante. É um tráfego gratuito que você consegue para qualquer tipo de produto ou serviço que você está promovendo. E você não precisa pagar nada por isso. Você faz essa técnica uma vez. Posta lá o seu vídeo. E o seu vídeo fica lá por muito tempo. Então, esta é uma técnica muito importante, né? Por isso que eu falei que este curso serve para você que já tem um negócio. Ou para você que não tem nenhum negócio. Você que já tem um negócio, uma loja. Ou precisa de contatos para o seu negócio. Independente do tipo de negócio que você desenvolve. Você pode utilizar o YouTube e conseguir muitos contatos e muitas vendas. Basta você fazer do jeito certo. Não é algo que você faz hoje e já amanhã você já ganhou 30, 40, 100 mil reais. Não é desta forma. Eu ensino para você como você fazer passo a passo e assim conseguir resultados. Ok? Então, eu ensino aqui tudo isso neste módulo. No módulo, neste módulo aqui, depois do módulo 2, na verdade, eu deixei aqui um bônus. Onde eu mostro para você aqui uma ação rápida e diária para você aplicar nos seus negócios. De uma forma profissional, de uma forma inteligente, sem gastar nada também. Ou seja, você não vai precisar investir nada. Até aqui você não precisa gastar com nada. Você vai utilizar essas técnicas e já começar os seus ganhos de uma forma profissional. Sem precisar de altos investimentos, como muitos cursos mostram por aí. No terceiro módulo, é o módulo como criar blogs profissionais rapidamente. Então, neste terceiro módulo, eu explico para você, né? Eu mostro como que eu utilizo os meus blogs e as minhas postagens para ficar na primeira página do Google. A maioria das empresas que trabalham com SEO, né? Que é essa técnica de deixar o seu blog, o seu site, na primeira página do Google. Eles cobram milhares de reais por mês. O mais barato que você consegue aí pela internet atualmente é de 2 a 3 mil reais. Para eles deixarem o seu blog na primeira página, o seu site, a sua loja, etc. Então, neste módulo aqui, eu mostro as técnicas que eu utilizo para deixar minhas postagens na primeira página do Google. na frente de milhares de pessoas, né? Milhares de concorrentes. Então, atualmente a Watchmart tem lá pouco mais de 60, 70 mil pessoas, né? E a maioria dessas pessoas não estão tendo acesso a essas informações. Então, você que está tendo acesso a essas informações dentro do curso Trabalhar pela Internet Agora, você já está muito à frente dessas pessoas. Muito à frente mesmo. Então, de posse dessas informações, você se destaca em qualquer produto que você está divulgando como afiliado, ok? Então, você vai aplicar esta técnica e você vai ver que realmente funciona. E eu provo dentro do curso, né? É interessante, né? Deixar frisar bem isso para você. Que não é apenas teoria. Eu mostro para você a técnica e provo para você os resultados. Ao vivo, direto na tela do meu computador. Eu mostro para você esse passo a passo, ok? Então, você vai aprender neste terceiro módulo como você também utilizar esta técnica. Aqui no quarto módulo, eu mostro para você como que você vai criar o e-mail poderoso, né? O nome deste módulo é e-mail poderoso. Por quê? Você já deve ter recebido, você recebe, aliás, todos os dias e-mails de pessoas desesperadas para vender algum produto ou serviço. Se você nem conhece a pessoa, na maioria das vezes cai na caixa de spam, porém, algumas vezes, infelizmente, cai na caixa de entrada do nosso e-mail. Então, isso é... Como é que eu posso dizer? É muito chato isso daí. Isso é spam. As pessoas não sabem como utilizar o e-mail de forma profissional e simplesmente saem mandando e-mail para todo mundo aí. Ela compra listas de e-mail que tem aí sendo vendidas pela internet, no Mercado Livre, sai comprando por aí e acabam mandando. Um dia ela manda lá um produto que ensina a pessoa como emagrecer, no outro dia ela manda outro produto sobre como ganhar dinheiro. E, na verdade, não consegue resultado. Por quê? Porque está fazendo da forma correta. As pessoas se irritam quando recebem e-mails indesejáveis. As pessoas acessam lá o e-mail, a caixa de entrada, e está lá o e-mail de uma pessoa que ela não conhece, não pediu nenhuma informação sobre aquilo e, obviamente, a pessoa não vai comprar. Então, eu ensino para você como você trabalhar com o e-mail marketing de uma forma profissional, de uma forma eficiente, onde as pessoas vão implorar para passar o e-mail delas para você para receber aquela informação que você quer. Ou seja, você não vai precisar comprar listas de e-mail, você não vai precisar ficar procurando pessoas para oferecer o seu e-mail. Ou seja, você vai utilizar essa técnica e as pessoas que vão querer passar o e-mail delas para você para querer saber da oportunidade do produto, do serviço que você está divulgando. Então, neste módulo, eu explico aqui para você, passo a passo, como que você vai utilizar essa técnica de forma profissional e como que eu também utilizo nos meus negócios e funciona, ok? Então, este foi o quarto módulo. Aqui no quinto módulo, eu revelo uma técnica para você, onde eu mostro como você dobrar os seus ganhos mês após mês, ok? Talvez você começou agora a trabalhar pela internet e você ainda não tem noção de como tudo isso funciona. Então, neste módulo, eu revelo para você a técnica que eu utilizo para dobrar os meus ganhos todos os meses, mesmo sem necessariamente ter mais contatos na minha lista de e-mail, ou mesmo sem precisar promover um outro produto lá no Facebook, uma nova campanha ou algo do tipo. Então, eu revelo para você uma técnica simples, porém muito eficiente, ok? É uma técnica que eu mostro para você em um vídeo de apenas um pouco mais de 20 minutos. Eu revelo para você, passo a passo, como que você faz isso, ok? No sexto módulo é o Facebook lucrativo, ou seja, neste módulo eu explico para você como você trabalhar com o Facebook de uma forma profissional. Muitas pessoas, quando chegam aqui neste módulo, acessam lá o meu site Trabalhar pela internet, elas ficam com dúvidas, achando que é que o meu curso é igual a um curso que eu tenho aí no mercado. Eu não vou falar o nome aqui por questão de ética, obviamente, mas é um curso que ensina a pessoa apenas a ser um grande afiliado. Então, o meu curso não tem nada a ver com este curso, meu curso é muito mais completo, infinitamente mais completo, porque não ensina você a trabalhar somente com programas de afiliados no Facebook, mas ensina você a trabalhar com programas de afiliados, com programas de afiliados também no Facebook, e também como criar o seu próprio produto e muito mais do que isso, como você está vendo aqui. Porém, neste módulo, no sexto módulo do curso, eu mostro para você como que eu utilizo o Facebook para vender os meus produtos como afiliado, os meus produtos digitais que eu trabalho como afiliado, ou os meus próprios produtos pela internet. Então, o Facebook é uma ferramenta poderosa, desde que você faça do jeito certo, e não do jeito como é ensinado por aí pela maioria dos gurus que tem pela internet, das estrelinhas que tem pela internet, onde fala para você fazer isso, e na verdade, se você pesquisar, você vai ver que tem pessoas aí que já perderam 2, 3 mil reais criando campanhas pagas no Facebook, e fizeram duas vendas lá, ganharam 300 e 600 reais. Ou seja, isso aí não é investir, isso aí é gastar dinheiro. Então, neste módulo eu explico para você como que eu faço, e como que você também pode utilizar esta técnica do jeito correto. Então, você vai aprender neste módulo aqui, que é o sexto módulo, onde eu mostro aqui passo a passo como você fazer isso. Aqui no sétimo módulo, é o módulo Marketing Viral. Neste módulo eu explico para você, eu revelo as técnicas que eu utilizo para fazer com que os meus links se espalham pela internet de uma forma viral. Viral pode até parecer para você um nome um pouco pesado, né? Lembrar um vírus do mal ou algo assim, mas não tem nada disso, pode ficar tranquilo, porque é viral no sentido de se espalhar pela internet, ok? Então, eu revelo para você como que eu utilizo essa técnica e os meus links de afiliados estão aí se espalhando pela internet dia após dia, ok? Estão aí espalhados pela internet, eu nem sei mais aonde que está, vai até para fora do Brasil se espalha os meus links de afiliados, eu recebo comissões de pessoas que eu nem conheço, né? Então, neste módulo eu revelo isso para você. Aqui no oitavo módulo, eu ensino você a como trabalhar com o Google Adsense. O Google Adsense é uma plataforma do Google, né? Onde o Google paga para você, para você divulgar os banners deles, né? Então, é um programa de afiliado onde você não precisa vender produtos, ok? Onde você ganha por cliques, mesmo sem vender nada, você ganha por cada clique que as pessoas derem naquele banner que você vai colocar no seu blog, por exemplo, no seu site, na sua loja, você vai ganhar uma comissão em dólar, o Google te paga por cada clique, ok? E no final do mês, ele transfere já para a sua conta bancária em reais, tá certo? Em reais e você simplesmente saca, paga lá uma comissão para o seu banco, né? O banco vai cobrar uma pequena taxa cada vez que você for sacar os ganhos do Google Adsense, mas é algo muito fácil, muito tranquilo, onde eu mostro no curso como você vai fazer isso. E você vai aumentar os seus ganhos, né? De uma forma que você não vai estar vendendo nada. Então, neste módulo, eu explico para você como você também fazer isso. Se você pesquisar no mercado, você vai ver que tem cursos que ensinam somente sobre isso e já custam aí mais de 300 reais, ok? Atualmente, no Hotmart, se você pesquisar, tem um curso que ensina somente sobre isso e ele está custando 297 reais. E no meu curso Trabalha pela Internet Agora, você já vai ter acesso a todas essas informações. Então, aqui no módulo 9, né? No módulo 9 do curso, é o módulo Como Transformar Seu Conhecimento em Dinheiro. Então, este é o módulo onde eu vou ensinar você, caso você queira ainda mais aumentar os seus ganhos, não ficar apenas como afiliado, eu mostro para você como você criar o seu próprio produto e colocar para vender no Hotmart e assim os seus afiliados vão se cadastrar e vão fazer as vendas para você e você vai pagar uma comissão para eles, tudo de forma automática. Então, talvez você ache assim, ah, mas eu não sei fazer nada, eu não tenho nenhum conhecimento. Eu posso garantir para você que seguindo essas técnicas que eu ensino para você neste módulo, com certeza você tem algo para ensinar para as pessoas também. Tem muitas pessoas que procuram informações na internet, informações que você acha que talvez não tem nenhum valor, como um exemplo, como fazer uma torta de maçã, talvez você saiba fazer isso daí, mas tem muitas pessoas que não sabem fazer, eu, por exemplo, não sei fazer, né? E assim, várias outras pessoas também não sabem, elas procuram essas informações na internet. Aí você talvez pense assim, ah, mas tem de graças essas informações. A maioria das informações de qualquer curso que tem online tem de graça na internet, porém elas estão de forma espalhadas e não está de uma forma organizada, são informações muito vagas, não tem detalhes e assim não servem para as pessoas. Então as pessoas preferem pagar para receber determinado tipo de informação e vão ter certeza que já vai estar tudo organizado, empacotado, digamos assim, e ela vai comprar de você, você vai cobrar do preço justo, né? Se você acessar o Hotmart, você vai ver que tem cursos que ensinam como se maquiar, como emagrecer, como criar um blog, nichos de segurança no trabalho, arquitetura, artes, música, então são vários nichos. Então eu mostro para você, neste modo, como você escolher o nicho, como você criar o seu produto, como você saber se realmente compensa você criar aquele produto, o preço que você deve colocar, como criar a página de vendas, como colocar o botão de pagamento para os seus compradores pagar parcelado e você receber à vista, como você escolher, né? Oferecer o programa de afiliado para as pessoas promoverem o seu produto. Então tudo isso eu ensino neste módulo aqui também, né? Que é o módulo 9. E ainda, no módulo 10, eu disponibilizo para você vários podcasts. O que é podcast? São arquivos MP3, onde você baixa e salva no seu computador, no pendrive, para ouvir aí no seu celular, no seu aparelho de som, no seu carro, com entrevistas, dicas de pessoas que já começaram muito antes de você, tiveram as mesmas dificuldades que você talvez esteja tendo ou terá futuramente, ok? Dicas de vários nichos, como sobre declaração dos ganhos, os melhores nichos, como que é esse trabalho pela internet. Então é uma troca de experiências, você vai ouvir essas entrevistas, essas dicas, e assim você consegue se motivar a cada dia. É muito importante o material desse, porque de repente você ainda está no mercado tradicional, ok? E talvez não tenha ideia, né? Você está vindo lá na condução, de repente você está lá no metrô, no trem, no ônibus, você liga lá o seu celular, coloca o fone e vai escutando a entrevista, você vai se motivando, você vai se juntando ao sistema, você vai fazendo parte de fato dessa comunidade de ganhar dinheiro pela internet, e assim você não perde o foco, e a cada dia você vai melhorando ainda mais os seus ganhos, ok? Então como você viu, esse curso é bem completo, eu ensino para você desde como você trabalhar com programa de afiliado, de uma forma profissional, como você divulgar os seus negócios e tudo mais. Então eu vou deixar o link aqui abaixo deste vídeo, se você está vendo esse vídeo no YouTube, eu vou deixar o link aqui abaixo, e você vai ser direcionado para o meu site, ok? Eu estou fazendo aí uma promoção, você pode adquirir esse curso hoje, pagarem até 10 vezes no seu cartão de crédito, e ainda você tem acesso ao meu suporte. Se você está vendo esse vídeo no Facebook, você pode clicar também, aqui acima do vídeo, ok? Acima do vídeo aqui, você pode clicar e você vai ser direcionado para a página de apresentação. Nesta página de apresentação, tem um vídeo lá gratuito, você assista o vídeo gratuito nesta página, e você vai entender um pouco mais, você vai ver onde eu provo para você, como que eu ganho dinheiro com produtos em vários tipos de nicho, ok? Então, realmente eu não falo isso para me gabar, nem para me aparecer, mas realmente eu tenho experiência neste mercado, e realmente eu posso te ensinar a também trabalhar neste mercado, ok? Não comecei hoje, não estou aí copiando o curso de ninguém, não estou aqui inventando nada, e nem te iludindo com promessas de dinheiro fácil, ou ganhos fixos por mês, ok? Eu estou mostrando para você como fazer isso de forma correta, ok? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco mais como que é o curso Trabalhar pela Internet agora. Você pode também ver os depoimentos dos alunos que já estão tendo acesso a esse treinamento, lá no site você já visualiza, abaixo do vídeo de apresentação, você vai ver o depoimento de vários alunos meus, onde eles estão falando, né, dando opinião sobre o curso, e você também pode conferir, e ver se realmente você pode acreditar em mim ou não, ok? Então, fica aqui o meu abraço, desejo que você realmente tenha sucesso trabalhando pela internet, entrando neste mercado, caso de dúvidas, entre em contato comigo, e fico aí à disposição de vocês, ok? Um abraço, nos falamos aí nos próximos vídeos. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho